Este mini trator são as últimas unidades que nós temos aqui. Olha só que máquina top de linha para você preparar a sua terra para você plantar ou mesmo limpar a sua lavoura. Motores em 52 cilindradas, até uma criança pode brincar de trabalhar porque é bem maneirinho. Chegou bastante unidades aqui para nós, só que está encerrando. Tenho duas apenas unidades, é o trator com as inchadas rotativas. Top de linha para você, da marca Touros. Olha que coisa maravilhosa limpando esse mandioca aí, essa plantação de mandioca. É da marca Touros, 52 cilindradas, a gasolina motor dois tempos. Olha o nosso contato aí para você chamar a gorinha e adquirir essa máquina top de linha para te dar muito prazer aí na sua propriedade. Tá ok? Fechado? Não deixe de ser um seguidor aqui na minha rede social e receber as nossas promoções. Olha que máquina, olha que máquina.